Fala, my friends! Tudo bem com vocês, rapaziada? Marshall de volta aqui para o canal, trazendo mais um videozinho, um vídeo hoje de modo carreira, reta final com o Manchester United. Se você não viu o vídeo anterior, dá uma olhada lá que tivemos um jogo muito importante pela UEFA Europa League, beleza? Se você estiver curtindo, não se esqueça de já deixar aquele like monstruoso também, de se inscrever no canal se estiver chegando agora. Se você quiser me ajudar ainda mais, compartilhe o vídeo com os seus amigos e me adicione lá nas redes sociais, beleza? Bora lá para o episódio de hoje. Temos aqui os indicados a melhores jogadores do mês de março aqui da Premier League. Temos dois jogadores ali, cara, se liga que legal. O Gomes, que é nosso reserva, está sendo indicado e o Neymar Júnior também. Bora lá para o treininho de hoje, então, rapaziada? C, C, B, D e C. Como eu digo, é bem difícil os treinos aqui no United e foram poucos que foram bons, né? Dá uma olhada aqui, então, como eu falei para vocês, reta final de série, cara. Temos um jogo importantíssimo agora aqui, Clássicaço contra o nosso rival, Manchester City. Depois, Bournemouth, provavelmente, dependendo da posição ali, eu dou uma simulada, Wolverhampton, Arsenal e Everton. Lembrando que estamos em primeiro aqui na classificação da Premier League com quatro pontinhos à frente do Liverpool, segundo colocado, beleza? Para você que está curioso como é que está a tabela de artilharia aqui também, temos Cristiano Ronaldo e Neymar Júnior nas duas primeiras posições, empatados com 15 gols cada. Já nas assistências aqui, se liga, cara, até um ex-Manchester United também está ali. Se liga, Neymar Júnior e Bruno Fernandes do United com oito assistências. E o Rashford também, que era do United e foi para o Chelsea também com oito assistências. Vamos parar de enrolar, então, e vamos lá para o clássico do vídeo de hoje, Manchester United e Manchester City. Os dois times vão aí com seus uniformes principais. Como vocês podem ver aí, a galera está um pouquinho cansada, rapaziada. Mas eu vou deixar assim mesmo, cara. Eu vou só fazer um teste, mano, um teste dos cabulosos aqui. Eu vou jogar o Cristiano Ronaldo lá no meio como atacante e vou deixar o Icardi aqui pela ponta, mano. Vamos ver se ele vai conseguir suprir bem aqui essa posição, se não, a gente vai ter que ver alguma coisa. Porque ele perdeu bastante gol e eu vi os comentários de vocês e vocês têm razão. Ele perdeu muitos gols no nosso jogo mais importante ali da UEFA Europa League. Então, vamos testar, beleza? Lendário, cinco minutos, o tempo está nublado. Vamos lá, Red Devils. Se liga no pancadão do FIFA, que eu quero muito ver a bola rolar. É isso aí, rapaziada. Os dois times já estão em campo e se liga aí, a melhor campanha em casa é do Manchester United com 39 pontos marcados em casa. Então, espero que continuemos assim, principalmente aqui clássico, né, mano? Que clássico é sempre importante vencer, não é mesmo? Então, rola a bola para o primeiro tempo, 0x0, a bola é do United. Grimaldo escapou, tem o Neymar um pouco mais aberto. Bola aqui para o Bruno Fernandes, foi desarmado bem em cima da hora, mas eu consegui recuperar e ganhei um lateral aqui com o Grimaldo. Vamos lá, Neymar e Grimaldo. Olha, a tabelinha saiu, Neymar para a linha de fundo, trouxe, boa, escapou da marcação. Tem o Rodrigo passando, o passe não foi legal. O Ciri vem tocando a bola, olha a bola enfiada em profundidade para o Sané. Ai, caramba, eu pensei que ele ia cruzar. Boa, boa, ainda bem que ele demorou aqui, cara, ainda bem que ele deu uma moscada. Vamos tentar sair rápido agora com o Bruno Fernandes. Tem o Rodrigo no meio, boa bola, boa bola. Vamos, vamos, vamos. Embaixo, Rodrigo, isso, isso. Ó o CR7, ah, cara, eu me precipitei no passe. Olha aí, Neymar escapando. O Grimaldo viu, fez o possível e mandou a bola lá para ele. Boa, ao ar, mais um passe errado. Eu preciso acertar esse último passe aqui, cara. Olha o Icardi, voltou para ajudar e recuperou bem. Mandou a boa bola para o Grimaldo. Olha o Bruno Fernandes pedindo no meio. Bola para ele, tomou o tranco do Stones e tira de lá. A Ederson dá um bicão para frente e a bola vai sobrar aqui. Vai voltar com o United. Se liga, Grimaldo, Grimaldo. Ai, caramba, mano, o Ederson fechou bem ali. Olha o Grimaldo onde está, lá da direita, cara. Lembrando que ele joga lá na lateral esquerda. E olha onde ele estava para receber essa bola e finalizar bem, cara. Boa, Grimaldo. Olha a boa bola com o Icardi. Vai tentar a tabela com o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo colocou o Icardi para correr. O Icardi vai ganhar, vai ganhar, vai ganhar, vai ganhar. Não ganhou do Stones. Cara, a defesa do Manchester City está muito bem colocada, muito bem posicionada. A do City e a do United também está, tá ligado? A do United também está jogando muito bem hoje, cara. Mas a gente tem que ficar esperto, né, mano? Olha o Sterling. Olha o Sterling. Olha o Walker. Ai, ai, ai. Ai, ai. Boa, 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 boa. As defesas estão muito bem colocadas, muito bem fechadas, rapaziada. Estou com exceção de agora, né? Com exceção de agora que abriu, Gabriel Jesus bateu e o DG salvou. Vem o Manchester City, Bernardo Silva. Ai, ai, ai. Eu falei. Caramba, que golaço do Gabriel Jesus, cara. Eu falei, quem errasse primeiro ia tomar o gol, cara. As defesas estão muito fechadas, muito bem colocadas, muito bem posicionadas, cara. Aquele que achasse o primeiro espaço e conseguisse finalizar bem para o gol ia marcar. Olha aí, por debaixo da perna ele estava muito bem marcado também, cara. Que golaço do Gabriel Jesus, 1x0 o Manchester City, cara. Eu vou fazer alteração, cara. Eu vou tirar o Icardi, mano. Vou colocar o Martial para jogar lá. Finalzinho assim embaçado, né, mano? A galera sempre está mais cansada nessa reta final de campeonato. Eu vou tirar o Alwar aqui também. Vou colocar o Toni Kroos está mais descansado. Vou esperar um pouquinho e talvez eu coloque o Gomes, tá? Mas por enquanto eu vou assim para o jogo. 1x0 para o City. Vamos correr atrás do resultado, hein? Olha o Neymar com o Toni Kroos. O Toni Kroos tentou o lançamento, sofreu a falta ali do De Bruyne. O De Bruyne acho que vai tomar cartão, hein? Vai tomar cartão ali pela falta. Cartão amarelo para o Kevin De Bruyne na falta cometida aqui em cima do Toni Kroos. O animal do Jacobra. Vamos, Rodri. Isso, o Toni Kroos. Bruno Fernandes tentou a devolução do Toni Kroos. Bola sobrou com o Martial. Isso, CR7. Tentou abrir o espaço para abater. Cara, o City está fechado. Está difícil de entrar, hein? Está difícil de entrar. Olha o City chegando. Kevin De Bruyne, Gabriel Jesus. Tocou para trás. Bernard do Silva na trave. Quase que eu tomo o segundo, cara. Isso não pode acontecer, rapaziada. Se a gente quer vencer o jogo, isso não pode acontecer. Olha. O City, que paulada. Sem chance nenhuma para o De Gea, cara. Olha o City, a cabeçada. Não. 2 a 0 para o Manchester City, cara. É Ramos Rodrigues. Caramba, cara. Que difícil de estar o jogo para o Manchester United, molecada. Olha aí, cara. Muito bem marcado o Sané. Olha aí. Ele ainda conseguiu descolar o cruzamento. E dessa vez, Ramos Rodrigues interceptou ali. E se antecipou a marcação, cabeceou bonito no canto. 2 a 0. Está difícil. 74 minutos, rapaziada. Vai entrar. Eu vou deixar o Neymar, cara. Ele está muito cansado, mas eu não vou tirar. Eu vou tirar o Bruno Fernandes, que não está muito bem na partida. E vou colocar o Gomes ali no lugar. Vamos ver se a gente consegue algum passe, alguma coisa. Para pelo menos diminuir, empatar. Esse jogo que está bem difícil para o United aqui, ó. Falando em difícil, vem Lukaku. Vem Lukaku. Se liga. Boa, Romagnoli. Boa, mano. Olha aí a jogada do United. Boa bola para Martial. Martial invadiu. Tocou para trás. É agora. Gomes. Boa, mano. O cara entrou para fazer o gol, velho. Ele entrou para fazer o gol. Pega a bola. Vamos lá levar para o meio de campo. Vamos já tentar alguma coisa. A jogada do Martial. Se liga, velho. Olha aí. Fez o corte. Fechou sozinho o Gomes para finalizar. E fazer 2 a 1 diminuir a diferença aqui. Vamos lá. Boa, Gomes. Boa. Olha aí, Lukaku chegando aqui para o City. Rapaziada, cruzamento. O Romagnoli não foi na dele. Boa. Martial tirou de lá. Alexandro. Olha o City chegando. Isso. Isso. Quem sabe. Quem sabe agora. Vamos. Tony Kroos. Olha que boa bola. Olha que boa bola. Olha que boa bola. Vamos, vamos, vamos. Olha lá. O Martial. Bola nele. Vamos, Martial. Vamos, Martial. Fez o corte. Tentou sair da marcação. Achou o CR7. Ai, mano. Não consegui sair da marcação aqui do Ramos Rodrigues. Vixe, molecada. Se liga o lançamento para o Sterling. Olha o Sterling. Lukaku. Maguire. Boa, Maguire. Opa. Opa. Isso. Isso. Vamos, vamos, vamos. Ai, não consegui pegar essa bola. 88 minutos. E vem o City, rapaziada. Finalzinho de jogo. 2x1 para o City. Olha o Sterling. Boa, Neymar. Boa, Neymar. Isso. Isso. Olha aí. Olha agora. Quem sabe. Quem sabe. Vamos, Gomes. Vamos, Gomes. Boa bola para o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo está cansado. Mandou para o Gomes de volta. O Gomes mandou CR7. Viu bem o Rodri. Vai, Rodri empata. Ah, não acredito, Rodri, que você perdeu esse gol, cara. Ah, mano. Era o gol de empate, rapaziada. Olha o gol que o... Ah, Rodri do céu. Não acredito que o Rodri perdeu esse gol, cara. Final de jogo, rapaziada. Eu tive a oportunidade de empatar. Desperdicei a chance com o Rodrigo, cara. Nem acredito. Perdemos o clássico, cara. Perdemos o clássico. Eu falei, né? Eu falei no episódio anterior que depois daquela virada histórica que fizemos em cima do City, o City ia vir para complicar a vida do United e ele conseguiu. Se liga aí, ó. Os caras finalizaram sete vezes. Eu finalizei seis. Anthony Martial foi o jogador da partida e realmente entrou e jogou muito bem. E olha aí, rapaziada. Com esse resultado, o Liverpool se encosta novamente aqui no United. 63 pontos contra 64. Nós perdemos para o City. Permanecemos aí com 64. O Liverpool venceu. Foi a 63 e agora está um pontinho, cara. Um pontinho. A gente vai jogar agora contra o Borges Malfe, que vem ali na nona colocação do campeonato. Então, eu não vou simular porque a gente precisa muito, muito dos três pontos. Vou direto aqui já para a partida. Vou de número dois, como o jogo sugere. Eles vão para a principal. O jogo é fora de casa. Agora, os jogadores estão bem descansados, cara. Estão bem descansados. Mano, eu não vou tirar ninguém. Não vou tirar ninguém, é claro. Eu preciso colocar os caras para jogar, mas eu também preciso dos três pontos. Então, eu vou assim mesmo, beleza? Lendário. Cinco minutos. O tempo está chuvoso. É fora de casa. Vamos lá, Red Devils. Olha aí, rapaziada. Os dois times já estão em campo, mano. Já estão em campo. Está chovendo. Então, vamos lá. A bola é do Borges Malfe. Eles que vão dar o pontapé inicial. Rola a bola 0x0. Olha o Icardi. Passou. Achou bem o Neymar. Boa bola para o Neymar. Vai tocar atrás. Ai, cara. Nossa. Tiraram em cima. Olha aí. Bola para o Rodri. Dominou. Bateu bonito. Não deu. Bola no CR7. Olha que passe bonito para o Bruno Fernandes. Icardi dominou. Tirou da marcação. Bateu para fora. Para fora nada. Foi o goleiro que pegou. Deixa eu ver de novo esse lance. Olha aí. O Icardi dominou bem. Foi o goleiro, cara. Que defesaça do goleiro, mano. Que defesa maravilhosa, hein. E vem o Borges Malfe, rapaziada. Vem o Borges Malfe. Ai, errei o bote. Errei o bote. Olha o cruzamento. Boa. Arruma aí. Olha e tirou. O Lerma. Ainda bem que ele pegou a sobra ali e chutou para fora, cara. Ainda bem. E vem o Borges Malfe de novo. Se liga. Ui, rapaz. Que corte maravilhoso que eu tomei. Romagnoli na cobertura. Fez bem a cobertura do Semedo aqui. O Romagnoli. Olha o Semedo. Mandou boa bola lá para o CR7. CR7. Isso. Boa. Boa bola. Boa bola. Isso. Bruno Fernandes. Icardi. Tem o Bruno Fernandes passando de novo a bola para ele. Bateu. Cara, esse goleiro é monstro, hein. Goleiro do Borges Malfe está pegando tudo hoje. Está pegando tudo. Maguire. Abriu bem com o Grimaldo. Olha o Grimaldo. Vamos, Grimaldo. Vamos, Grimaldo. Tem o Neymar. Isso. Boa bola. Boa bola. Vamos, Neymar. Vamos, Neymar. Isso, Neymar. Cortou bonito. Tentou o toque mais atrás para o ar. Achou o Rodri. O Bruno Fernandes veio buscar. Nossa senhora, rapaziada. Está apertado demais, mano. Está sem espaço. 0x0 final de primeiro tempo. O jogo está difícil, cara. O Borges Malfe está jogando muita bola aqui, velho. E eu vou fazer o seguinte, mano. Eu vou tirar o Icardi de novo. Vou deixar o CR7 centralizado. Vou colocar o Martial que entrou bem na última partida ali. E vou colocar o Gomes também ali no lugar do Bruno Fernandes, mano. Vamos ver o que vai dar. Que o Gomes entrou também no jogo passado e colocou fogo, né, mano. Vamos dar uma chance para ele aí. Rola a bola para o segundo tempo. A bola agora é do United. Olha o Martial. Arrumou aqui com o CR7. CR7 e Rodri. Rodri voltou para o CR7. Achou ao ar. E passou o CR7 e se liga. Bateu cruzado. Caramba, mano. Eita goleirinho que está querendo complicar a minha vida, hein. Tomei. Tomei gol do Borges Malfe. Fiquei o tempo todo, cara. O jogo inteiro pressionando. O jogo inteiro. E agora eu dancei. Olha aí a jogada, cara. O Rodri deu o bote. A bola não ficou com ele. Eu tomei o drible. Olha aí, cara. Que golaço. Que golaço. Martial. Roubou bem a bola. O Martial. Boa bola. Rodrigo. Tem o Neymar. Olha o Neymar. Recebeu ali. Fez a graça. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Ah, mano do céu, viu. Tá difícil. Sem medo. Olha o Nelson Sem medo. Tem aqui o Martial aberto. Bola no Martial. Se liga. Dois na marcação em cima dele. Ele fez o giro. Conseguiu sair. Olha aí. O Gomes. Achou bem o Rodrigo. Chegou no apoio. Meu Deus. Escanteio para o United, rapaziada. A jogada é curta. Curtinha aqui no ao ar. Ixi, Maria. Juiz não deu nada. Se liga. Cristiano Ronaldo. A bola no Gomes. Voltou lá no Maguire. Maguire bateu. Cara, esse goleiro pega tudo, cara. Pega tudo. Olha o Bornes Malfe, rapaziada. Wilson, cruzamento. Achou. Ai, meu Deus. Só falta. Não. Isso. Tira, tira, tira. Vamos. Vamos, Gomes. Isso. Boa bola do Gomes para o Neymar. Vai, vai. Vai, 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 CR7. Passa. Passa, CR7. Vamos. Vamos, mano. Vamos, mano. Nossa, tomou o tranco do Zagadou ali. O CR7 não aguentou, cara. Não aguentou o Zagadou. Está embaçado, hein, mano. 74 minutos, rapaziada. Vou tirar o CR7. Vou colocar o Moisiquinha ali no lugar dele. Vamos ver. Vamos ver aqui. Porque está complicado aqui para o Dainter, hein, mano. Está complicado. Olha lá. O CR7 faz cara de quem não gosta. Mas não deu, né, mano? Não deu. Não deu para ele. Martial. Abriu boa bola com o Gomes. Moisiquinha. Martial de novo. Se liga. Ele tem espaço. Ele vai trazendo. O Rodrigo tenta a jogada. Achou o Neymar. Boa bola. Vamos, Neymar. Tenta arrumar o espaço. Isso. Isso. Vai, Martial. Vai, Martial. Vai, Martial. Boa. Está lá o gol do empate. Antony Martial empata o jogo aqui. Uma boa jogada do United. No toque de bola. Todo mundo participando. Olha aí o Neymar. Saiu da marcação. Beleza. Olha o Kim. Fez o giro. Mandou bem ali, cara. Moisiquinha. Fez um giro muito bom em cima da marcação. E deixou o Martial numa posição boa. Ele olhou e bateu. Consciente. Teve ajuda da trave ainda. A bola entrou. Não há um. Vamos lá. Vamos buscar. Olha o Rodrigo. Olha o Gomes. Boa bola para o ao ar. Vamos. O Kim. Viu bem. Moisiquinha. Viu bem o Neymar. Vai, Neymar. Vai, Neymar. Vai, Neymar. Invadiu. Bateu em cima do goleiro. A bola vai sobrar nele. Está lá. Neymar Júnior. Boa bola. A virada acontece aqui no finalzinho do jogo. Neymar Júnior faz o dele aí. Rapaziada. 2x1, cara. Nem acredito que eu consegui virar esse jogo. Neymar foi para cima. Bateu forte. O goleirão pegou. Mas na sobra, no rebote, ele mesmo foi lá, aproveitou e mandou para o fundo da rede. Virando o jogo 2x1, Manchester United. E vem Borne Smough. Se liga. Bola no Conoplianka. Aberta. Romagnoli. Isso. Ah, cara. Acabou o jogo. Ufa, mano. Eu pensei que eu tinha saído com bola e tudo, mano. Nossa, ainda bem que acabou. Ainda bem que acabou. Borne Smough. Deu um trabalho danado para o Manchester United aqui. A gente consegue os 3 pontos fora de casa numa partida dificílima. Dificílima. Dá uma olhada aqui, ó. Eu finalizei 13 vezes, cara. O goleiro. E acertei 10 ao gol, tá? O goleiro pegou muito, muito. Moiziquinha entrou para ser o jogador da partida. 9.1 para ele. Bora para mais um treininho da semana. B, C, A, B, A. Nossa. Agora foi bom. Agora foi bom. Um dos poucos da série, né? Rapaziada, se liga. Fomos a 67 e o Liverpool está com 63, mas ele está com um jogo a menos. Está com um jogo a menos, cara. Então, vamos torcer para que ele dê aquela tropeçada a monstro, empate ou perca. Para a gente continuar aí com essa pequena, pequena, mas boa vantagem, né? Tá, não rolou. Não rolou. O Liverpool venceu, mano. 66 pontos contra 67 do United. 32 jogos e a gente tem uma vitória a mais, cara. Nosso salto de gols é 10 a mais quase, cara. É muito bom, muito bom. 9 gols a mais. Mas, vamos lá. Os pontinhos estão ali, cara. Sem não. Acho que esse campeonato que vai ser decidido aí nas últimas rodadas, hein, cara? A gente tem que tomar cuidado para não tropeçar. Principalmente agora que a gente tem um jogo contra o Wolves, mano. O Wolverhampton é a partida da vez. A gente vai jogar com o uniforme principal e eles com o uniforme secundário. A gente vai jogar em casa, mano. Lendário. 5 minutos. O time titular inteiro vai a campo. Ai, United, pelo amor de Deus. Vamos fazer um gol. Engraçado, né? Eu falei, ah, United, vamos fazer um gol. Mas não é um gol que a gente precisa. É uma vitória, na verdade, né? É a vitória que a gente precisa. Eu vou cortar tudo aqui, rapaziada. Bora lá, já para o jogo. Agora eu vou falar corretamente. United, vamos vencer, né? Vamos vencer. Seja com um gol, com dois, com três, mas vamos vencer. Olha o CR7. Boa bola. Bruno Fernandes e Cardi tentou deixar para o CR7 ali. A defesa estava esperta. Rui Patrício quebrou lá para frente. Olha a bola, cara. Eu não esperava que essa bola ia vir aqui. Boa, Rodrigo. Boa bola do Rodrigo para o Neymar. Tem espaço. Bate para o gol, Neymar. Isso, mano. Isso. Vamos pressionar já no comecinho. Vamos mostrar que a gente veio aqui para vencer, cara. Que a gente não veio aqui para ver o Volves jogar bem na nossa casa. Vamos lá. Escanteio cobrado. Do Rasenha ao ar. Se liga. Tentou a bola no Icardi. Bola voltou. Romagnoli. Bate também, meu irmão. Bate também. Abriu espaço. Bate para o gol, mano. Vamos vencer essa parada. Olha o Icardi. Boa bola para o Bruno Fernandes. Isso. Isso. Boa bola enfiada para o pai. Olha o pai. Cortou a marcação. Vai, pai. Vai, pai. Nossa. Chegou a cobertura na hora do chute, cara. O Boli vai tomar um cartão amarelo agora aí. Quase da jogada lá no meio campo, rapaziada. Ele fez uma falta. Acho que foi no Bruno Fernandes. Vamos ver aqui a sequência do lance. Isso. Cartão amarelo para ele na falta feita ali. E vamos lá, né, mano? Vamos lá. Vamos cobrar nosso escanteio aqui. Vamos caprichar. Vai, Bruno Fernandes. Caprichou a bola no Icardi. Rui Patricio tirou de soco. Bola voltou aqui no ao ar. Isso. Bruno Fernandes. Boa bola com o Neymar. Olha o Neymar. Olha o Neymar. Olha o Neymar. Icardi. Ai, caramba, cara. Que defesa maravilhosa do Rui Patricio, não é mesmo? Que defesaça do Rui Patricio, cara. Olha o Zé Luiz. Boa, Romagnoli. Está fazendo uma partida, hein, Romagnoli. Está fazendo a saída de bola. Não foi boa. Mas está fazendo uma partida maravilhosa. O Romagnoli. Olha, olha o Wolves. Tira, Rodrigo. Isso. Saiu com o CR7. Vamos rápido, vamos rápido. Bruno Fernandes. Tem aqui o Icardi. Vai, Icardi. Vai, Icardi. Vai, Icardi. Oh, Neymar. Boa bola para o Neymar. Vamos, Neymar. Chega. Não deixa sair, não, Neymar. Não deixa sair, Neymar. Não deixa. Quer dizer, ele sai com bola e tudo, né? Deixar, vamos tirar a bola, né? A sobra. Ai, rapaziada. Não me canso de falar, né? Se não tiver um gol de sobra em algum episódio, não é vídeo do Marshall, né, cara? Não é meu vídeo, cara. Eu tenho que tomar um gol de sobra. Se liga aí. Eu dei uma moscada. Na verdade, esse passe foi muito bom, cara. O DG salvou. A bola rebatida vai nos pés, nos pés do jogador do Wolverhampton e ele coloca para dentro do gol, abre o placar e estou eu atrás do resultado de novo. De novo. Vamos a zero, Wolves. Nossa, mano. Minha zaga moscou. Ah, outra. É show de gol de sobra agora? Todas as bolas agora? Bate na trave, o goleiro defende. Sempre vai sobrar para o jogador do time adversário. É isso mesmo? Olha aí, cara. Marquei bem aqui. Olha, cara. Nossa, mano. Não sei agora se foi o Romagnoli. Romagnoli que estava fazendo uma boa partida. Deu uma moscada na marcação. Chutaram na trave. A bola sobrou. 2 a 0, Wolves. Vamos mexer, cara. Vamos mexer já, cara. Vamos mexer já que não está dando certo. Icardi não está rendendo realmente. Vai sair, mano. Vai sair. Vamos entrar com o Martial ali. E por enquanto, acho que só, cara. Eu vou colocar o Caldara também. Não, eu não vou colocar ainda. Vai, eu vou dar uma chance para o Romagnoli que ele falhou no lance. Mas ele está jogando bem, cara. Então, vamos lá. Vamos colocar. Vamos tirar o Icardi. Centralizar o CR7. Vamos ver o que vai dar aqui. 2 a 0 para o Wolverhampton, rapaziada. Olha aí o United chegando. Ao ar. Mano, o Rui Patricio. Que defesa, hein? Que defesa do Rui Patricio, hein? Olha o Nelson Semedo escapando. Deixou com o ao ar aqui no meio. Ao ar mandou o Bruno Fernandes. O Bruno Fernandes tem aqui o Cristiano Ronaldo. Quer dizer, o Cristiano Ronaldo tinha o Bruno Fernandes. Olha o Neymar. Boa bola. Rodrigo. Olha o Wolverhampton como está fechado, cara. Olha o Wolves como estão fechados. Boa bola com o CR7. Bateu colocadinha. Saiu para fora, cara. Olha o Wolverhampton chegando. O Romagnoli tirou. Boa bola. Boa bola do Rodrigo. Deixada para o ao ar. Ia sair rápido no contra-ataque. Não deu. Final de primeiro tempo. 2x0 para o Wolves, cara. 2x0 para o Wolves. Eu vou perdendo aqui. Por enquanto eu vou manter o time. Depois da substituição do Icardi. Parece que deu uma melhorada. Mas vamos lá. Vamos tentar alguma coisa aqui. Totalmente aberto, hein? Totalmente aberto. Boa, Rodrigo. Rodrigo salvou 65 minutos, rapaziada. Não dá, mano. Vamos mudar mais aqui, ó. Eu vou colocar o Toni Kroos aqui no lugar do ao ar. E vou colocar também aqui o Gomes no lugar do Bruno Fernandes. E vamos para cima. Vamos para cima. Martial, sua primeira participação. Ele roubou bem a bola. Tem o CR7 pedindo a bola para ele. Vamos, CR7. Olha a bola. Linha de fundo. CR7. Tentou. Fez bem o lance. Toni Kroos entrou e fez. Entrou e fez. Está lá. Toni Kroos diminui assim que entra no seu primeiro lance. A primeira pegada na bola. Ele faz o gol. Jogada individual do CR7. O passe para trás. E o Toni Kroos não perdeu. Se liga aí, ó. O CR7 cortou. Trouxe para o meio, viu? O Toni Kroos deixou para ele. Ele finalizou bem. Está tudo ali bom para o United tentar o empate, hein, mano? Está tudo ali encaminhado para tentarmos o empate. Vamos lá, United. Ah, mano do céu. Puta, rapaziada. Não deu. Não deu. Olha aí, cara. Cruzamento foi muito bom, cara. Muito bom. Minha defesa moscou. Moscou. Romagnoli de novo, né? Romagnoli de novo. Caramba, cara. Se liga nas estatísticas aqui. Então, rapaziada. 15 finalizações contra 7. Eu acertei só 4. É isso mesmo? Só 4. Parece que o Rui Patricio pegou muito mais que isso. O Rui Patricio estava inspirado. O Cristiano Ronaldo foi o jogador da partida. Mas não conseguimos evitar a derrota para o Wolves em casa. Rapaziada, se liga, amor. Se liga. Mesmo com um mau resultado em casa contra o Wolverhampton. O Wolverhampton vai para a quarta colocação. O Liverpool perdeu para o Newcastle. O Liverpool perdeu para o Newcastle por 1 a 0. Então, permanece assim. Eu dei sorte. Dei sorte. 33 jogos para cada um. Liverpool com 66. United ainda à frente com 67. Mano, foi um milagre. Foi um milagre o Liverpool perder para o Newcastle. Próximo jogo do United, a gente vai pegar o Everton. E depois o Arsenal. E vai ser Pauleira. Pauleira, a gente precisa repensar um pouco o time, cara. Repensar um pouco o time porque não está rendendo. Não está legal, cara. Vamos ver. O Angel Gomes está entrando. Está entrando bem para caramba. Eu vou tentar fazer alguma coisa no próximo vídeo. E se você tiver alguma sugestão, deixe aí nos comentários. Beleza? Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Tchau.